o celular é meio escuro o cara é ela pode ser a imagem é isso que você acha que ela está escura essa imagem ela é toda a direita é isso, aquele dublado é isso é uma luz bem dublada entre na próxima direita tem um indiano aqui na porta novo cálculo da rota você chegará ao seu destino a 0822 Iguaçu e Patinho e Minas Gerais Avenida Brasil deixa o gostei se inscreva no canal para receber mais vídeos aqui 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 acessa 381 incentivo a ganador baladares nós lhe comprou o que no mercado nós falou, nós esqueceu vamos ver cá hum? de latinha agora sim eu não vi tanta coisa que tem que me comprando eles Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Hoje é? 24 de 4 de 2024. Desde abril. Abril. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai passar, não tem que passar aqui não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caravelas, rua 1, ah não, é a rua, essa aqui é a rua Passo Fundo. Aí eu estou encerrando o vídeo aqui, né? Obrigado por ter assistido aí, sejam bem-vindos. Obrigado por ter assistido. Você chegará ao seu destino A0830.